Olá pessoal, simples aprendiz curioso, estou de volta aqui e quero mostrar essa música da Rosana Como é Deus, ela é muito fácil, é sol A música na sombra, um ritmo no ar, aqui ó, mi menor Um animal que ronda, sol maior de novo, viu? Ré maior, eu saio pelos olhos, eu rolo pelo chão, mi menor, bem fácil Feito um amor que queima, dom maior, magia negra, sol maior, sedução É só isso a nota dela, olha o ritmo Com uma tensão, aqui ó Você me mantém, olha E as coisas que você, lá menor, mi diz, caída para lá menor Me levam além Ré maior Tão perto das lendas Sol maior Tão longe do fim A fim de dividir Lá menor Do fundo do prazer Só uma vez O amor e o poder Fá, ó Do prazer, o amor e o poder Agora A música na sombra A música na sombra Um ritmo no ar Um animal que ronda O ritmo dela mesmo O pé do luar O pé do luar O pé do luar Tão longe do fundo Tão longe do fim Tão longe do fim Tão longe do fim E mal que ronda no véu do luar Viu? Passinha Deusa, você me mantém Que as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das letras Tão longe do fim Bem Ao fim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música da sombra É maior É maior É maior É só isso aqui pessoal Muito fácil Esse ritmo é a mesma coisa Só que esse aqui é tipo Entendeu? Swing Esse ritmo é o swing A bateria A bateria aqui Ó Vou fazer bem devagarinho Não tem segredo É o que eu falo pra vocês Vocês tem que bater aqui E aí Preste atenção que eu tenho muitos vídeos Mostrando como é que bate no braço do violão Com as cordas presas Aqueles Aqueles que não conseguem pegar o ritmo Vai conseguir aqui ó Qualquer ritmo que vocês pegarem Carregue Qualquer ritmo que você quiser fazer Aqui em cima Veja o vídeo todinho Que vocês vão conseguir Tem muitos vídeos Tem vídeo cumprido Às vezes a pessoa quer ver só Assistir só uma música Mas tem que ver o vídeo todo Porque tem Às vezes num vídeo Eu boto duas, três músicas Explicando Entendeu pessoal? Aí Tem muita música Que vocês perdem o ritmo E eu coloco lá Naquela música Que tem Três Três músicas Valeu pessoal Tamo junto Obrigado aí Por acessar meu canal Muito obrigado Ficar com Deus Obrigadão Valeu